Tirei um tempo pra viajar E elas me pedindo pra eu voltar E outras me pedindo pra ficar Essas vadias querem me sugar Porém nunca vou deixar Nasci pra ser um tropeçar Tudo que você me tira não, o futuro vai me passar Você sabe que eu encaixo no beat É que cê manda olhar pra parede Cachorro eu sou brabo pra mim, você é bitch Hoje eu te quero, mano, nós quiser Mano, cê sabe que eu faço a missão Você é bitch e você só tá latindo Quando alguém passa ali no seu portão Fraco, tô te quebrando, mano Você sabe como é que eu faço besouro Ya, você é bitch e só tá de correntinha E Jayá tá botando ouro Mano, tô te quebrando, cara, calma lá Sabe que você é fraco na missão Você é bitch, Jayá é cachorro Esse bitch trap é ração Fraco, tô te matando, cê sabe como é Que você não fica nesse promo Esse bitch é ração, você sabe que o BPM Eu já é meu dono É estação estela, mano Tá ligado que agora você se fudeu Você perde na batalha a estrela, mano Isso é fato, reclama com Deus Onde eu te quero, mano, cê sabe Nessa você tá fudido Não é que a sorte esteja comigo Que o beat trap esteja comigo Sabe que você que não sabe nada Fraco, tô te matando, cara Você sabe que você não manda levada, mano Você fala que você sabe que você falou Que cê tá cheatado O beat trap hoje é rap' game E então desse jogo você tá quicado Volto 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 Chegou matando esse cara Mano, cê não sabe nada Você fala de Luigi só que tá ligado Mano, cê não sabe Eu tô te matando, né Luigi É Star, no que Star, hoje você se fudeu com o meu sabre. É Darth Vader, agora cê é peste. Não é Darth Vader, cê é Darth Vader. Só quem já assiste o JuniTest. Mano, no Bumbap eu não tô morrendo, morô? Nasci em 2000, se fosse 97, falava o Paco voltou. Gente, mano, não esquece. O mal do inimigo é achar que J.A. ele só rima em trap. É, mas eu acho, eu tenho certeza. Sabia que eu rimo, agora é arte. Ele fala de trap, é trap ao contrário. Ninguém liga pra sua parte. Ó, 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 demorou, tio. Até porque é JuniTest, cê sabe, né, mano? Eu vou rimando agora aqui, mando pra vocês. É JuniTest, parece bom de fute, matei um texugo, arrasador 3. Mano, cê sabe que nesse freestyle você se fudeu. É trap, ninguém liga pra minha parte, eu não ligo. Eu só quero fazer o meu. Você sabe, mano, que eu não te crevo. Tá ligado que você é meu alvo. Aqui não é JuniTest, você é só um pau no cuinho. Eu te chamo até de JuniBravo. É, JuniBravo, sabe né, meu mano, que agora você entendeu? É, crash bandicoot, pisei na TNT. 3, 2, 1, cê morreu. Tio! Sabe o que eu faço agora, cê compete. Crash bandicoot, cê se fudeu. Pisou na Nitro, que é verde. Olha, eu te quebro, mano, você sabe que cê tá perdendo. 3, 2, 1, morreu. Zero, gay agora renascendo. Tô te chamando, peixe, tá ligado que cê nunca dá nada. Eu te mato aqui na Improvisão, o peixe vai passar o boné. Enquanto eu te mato, minha levada é bom, né. Tô te quebrando, cê sabe como é. Dentro de campo, J.A. joga igual o pé. Lé, cê é fraco, mano. Tô te batando agora sim. Cê sabe que agora que eu vou te quebrar no caminho. Boné, J.A. tá te quebrando no caminho. Cê vai ser mais surrado que o boné do Ronaldinho. Cê não vai conseguir, tô te quebrando em cada line. Porque cê sabe, mano, que eu rimo até em braile. Te quebro e te deixo bonito, eu sou um design. Cê viu? Já viu que cê não consegue saber como é que vai. Você tá de capu no freestyle e você não vai. Tá capotando, mano, de medo, cê vai pra trás. Mata ele. Aí, aí, aí. Mano, tô te quebrando. Pra mim você é moleque. Já que é se ver, eu te mato, mano. Nós 17. Cê é fraco. Rime, então contenha. Você fala de baile no verso, não se empenha. É foda. Cê sabe como é só rima na cara. Você é 150, eu sou FB do Trembala. Mas é que se pega. Cê sabe que eu falei que eu sou FB do Trembala. Mano, não pega nada. É só rima na cara. Eu me peco nas curvas, nas curvas da minha namorada. Me fala de DJ. Não sente essa perda. Eu sou Rogério do Queirol. Tô tortão pra esquerda. Então entra nesse beat. Por que não, mano? Eu te ganho isso num outro beat. Cê sabe, mano, que agora cê se ajeita. Tortão pra esquerda. Tomou uma punchline na direita. Aí, meu mano, nessa você não é fixe. Eu tava na direita, mas desviei igual Matrix. Aê! Faça assim. Você não sabe que no final eu vou causar o teu fim. É que você falou que você desviou igual Matrix. Soco de quatro braços, peguei o Omnitrix. E aí, meu mano, agora eu faço free. Só que o freestyle, meu mano, agora eu faço o que vem da mente. Só que agora você vai perder na batalha. Porque teu ultrateto só toma o que é prepotente. Mano, cê sabe, cê não aguenta. Já que é mente hoje eu quebro sua massa finzenta. Mano, cê sabe, cê não esplana. Cê é pra matar o alheia e geral, você me chama. Mano, cê vai constante. Tô fazendo rima. Cê se deu semblante. Só em questão disso, mano, esse é meu semblante. Eu vou ficar rico e olha que eu nem sou diamante. Mas, mano, calma que eu tô nesse free. Eu sou aquele frio, cara. Fica frio aí. Sem mole. Cê não tá bem. Cê não me ganha, cara, nem com a sorte da Gwen. Aham, aham, aham. Cê fala que eu não me arrisco, você é canalha. Eu me arrisco tanto que hoje eu risco seu nome da batalha. Cê é fraco, vou te tirar daqui agora. Cê sabe que eu te ensino, eu sou sua escola. Cê é fraco, mano, nessa cê tem que tomar no cu. Eu não fico banguela, cê fica colar e xiriú. E aí, cê sabe na missão. Hoje eu sou Jet Li, meu irmão, pequeno dragão. Quebrando você na batalha, sempre te matando. Cê sabe como é que você não tá no improvisado. Nem preciso saber como treinar o meu dragão. Porque eu sou muito bravo, o meu dragão já nasce treinado. Sou claro que eu tô quebrando em cada verso. Cê sabe, mano, que de freestyle eu sou perverso. Eu sempre vou te matar, mano. De tudo que eu vejo, eu sou perverso. Eu te mato, mano. Você é percebido. Cê falou aqui de Dave My Cry. Mas tá tranquilo, mano, porque sua casa cai. Até porque meu mano é stand-by. Só que eu fujo de quem quer me pegar. Então me chama de Far Cry. É que eu te chamo de Far Cry. Eu percebi também que cê falou Dave My Cry. Só que eu provo, mano, que a sua casa que cai. Aqui é praima na porra. Me chame Dave My Cry. Mas tá suave. Cê sabe, cê é careta. Cê pode ser o David que quiser. Minha rima tem melodia. Então me chama de David Guetta. Mas aqui eu que sou o preto. David Guetta, mano. Eu sou o David Guetta. Cê sabe, mano. Agora J.S. matou. Matando o droppé. Aí, baby, alô. Pode pá. Cê tinha falado de Sheilong. Mas tá suave que eu faço improvisação. Se é Sheilong, você é um olho gordo. E na batalha eu arranco a esfera do zoião. É a esfera do zoião. Já que você não tá na briga. Não é a esfera do zoião. Pra mim você que é zoião. Então me chame de MC. Falou que eu não tô pra briga. Eu sou cachorro louco. Essa que é a intriga. Até porque, meu mano, eu faço frio. Eu peguei a Angelina e o Brad deu piti. Mano, cê tá ligado que eu sou prago. Você é cachorro louco. Hoje eu sou cachorro magro. Cê sabe, mano, que você é o Loki. O Brad, ele não deu piti. Pra você, eu sou brit. Ele é Pit Stop. Tem mais, parça. Tem mais, tem mais. Vai, vai, vai. Continua. Pit Stop, né? Sabe que agora eu te mato. É o freestyle e meio louco. E esse que é o desacato. Vai aí. Cê sabe, mano, nessa você deu xilique. Eu disse que era Pit Stop. E o otário aqui travou no beat. Cê para. Mano, eu te marro nesse stress. Minha punchline na cara se expulsa da BR. Mas tá suave que cê é moleque. Só que o seu pneu furou. Então, na verdade, cê é o Pit Step. E aí? Cê é um idiota. Sabe, né, meu mano? Cê é com medo de tapioca. É Pit Step, mano. Eu jogo basquete. Na verdade, eu faço a cesta, mano. Então é Step Back. Cê sabe, né? Só pode bar. É Step Back de Push Line. Cê vai voltar. É muito engraçado. Eu até me sim. Você fala que me matam na minha modalidade. Só que agora eu vou ter que acabar você aqui nessa levada. Mano, prova o avalanço aqui. Não é verdade. Mano, olha o que cê fala na batalha. Percebeu agora? Mano, eu peço que me leve. Me ganha na minha modalidade. É a mesma coisa que o Mega. Eu disse com o Rodney Red. Mano, esse cara tava gaguejando na minha frente. O camarada vai tomar no seu cu. Lógico que eu ganho na sua modalidade igual você perdeu com o Dudu. Os caras também me tiraram. Te mandaram de puta. Você sabe que agora cê vira fã. Oh, 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 oh. Hoje eu vou bater no Jayalook. Depois dessa batalha cê vai virar meu fã. Eu tô te batendo. Em cima do trap é uma vispensão de trap que vai rolar amanhã. Mas você fala no bagulho, mano. Agora eu mando bem. Você quer falar no tru-tru. Vai tomar no seu cu que você perdeu também. Aqui é GR, não é Dudu não, mano. Agora cê sabe que eu vou te matar. Falou do Rafa Moreira, 777. Com sete rimas, quem te mata é Jayalook. Esse cara tá tirando da tru. Sem vontade eu não me desespero. Eu também perdi para o Dudu. Mas entre você, pra mim, tão a zero. Esse cara tá tirando meu mano. Ele é o freguês. O maior clássico do ano. Otário vai lá e tomar uma surra duas vezes. É muito falso esse cara. Eu falo desses bastidores que eu vou te dizer. Quando acabar o batalho, ele desceu e me abraçou. Jayalook, quem ganhou foi você. Por isso que é dois versos, eu te mato aqui na parada. É dois versos, duas pontilharia pra meter porrada nas suas duas caras. Caralho, 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 caralho. Ah, 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 ah. Eu falei que quem ganhou foi você. Mano, vai tomar no cu. Só que quem vota o jurado, eu não votei você. E a folhinha tá é na mão do Dudu. Ah, 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 ah. Ei, ah, 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 ah. Ele fala que eu falei que deu ele. Sem maldade de mano, agora você já perdeu. Você pode até ter ganhado o Dudu. Mas você rimou com o Salvador e hoje deu erro. Ah, mas o CMC tá ligado agora na provisação. Falou que me ganha na minha modalidade. Botou o beat track, agora o Salvador tá na minha mão. Pô, 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 pô. E sabe por que eu matoi CMC? Ele falou de folha no improvisado. Seu erro foi querer botar beat track igual a folhinha na minha mão. Você vai ser amassado. Tuta, mano, agora eu vou mandando na partida. Pode pôr ao Jayalook, Luke é salgadinho. Pode pôr aqui dessa pinta, mano. Agora você vem aqui com a torcida, oh, mano, agora você vai pra Bahia, mano. Agora não atura, ei, tipo salgadinha, mano. Vai se fuder, vai tomar no seu cu, falar de torcida, mano. Você é ridículo, você é salgadinho. Nesse freestyle comigo, você só pagou mico, pô. Você é trinta, mas você não consegue, mano. Porque você pagou mico, pô. Eu dou tiro na sua cabeça, mano. Agora a plateia é lá, mico, pô. Ei, 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 não, mano, não fez isso, pô. Oh, tá parceiro aqui, agora eu vou no TF. Tipo agora você vai pra Bahia, mano. Eu te dou um soco na sua cara. Debi, debi, mano, eu faço trap, mano. Mano, até o Debi, você é fraco, vai se fuder. Mano, Debi, Debi, Debi. Eu tô no freestyle, eu tô falando na moral. Esse cara faz... Certamente SMS é Debi mental. Eu tô de pata agora, mano, tá ligando, mano. Debi, 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 Debi. De assunto ano, eu tô leve, leve, leve. Eu tô leve, 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 mas nunca que se eleve. Jota, o seu rap é muito fraco, agora o Medina, mano. Não espere que releve, ele é leve. Olha só, meu mano, tá ligado, parceiro, vai se fuder nesse fim. Mano, você é leve, então cê voa. Te dou uma bicuda, cê vai voando agora para mim. Mano, para ali, só que você sabe como é que eu vou te matar. Ei, Jayá tá voando para ali. Eu pego a mola, voltando pra te matar. Eu tô entendendo, mano, que é leve, leve. Mano, calma, pega, bege. Desse freestyle, é mano, véi. Leve. Tá ligado, meu parceiro, eu vou ligeiro. Tá ligado, mano, agora rima errada. Você é foda, tem de bola. Mola, bola, eu te bato. Mola, foda na sua cara. Ah, é mola, foda na sua cara. Mano, cê não sabe desse improvisado. Uh, mola, foda na sua cara. Se você vai freestyle, eu falo para a plateia, tá molhado. Caraca, você não consegue. Mano, percebeu que você até falou aqui de mola. Mano, vê se acorda, não é mola. O seu freestyle, ele é moda. Quer falar que eu sou ruim? Tentar me superar. Eu já chego pisando na canela, Que é pra você se colocar no seu lugar. Cê tá pisando de fofo. É melhor cê começar a respeitar. Porque hoje o MC que vem com bala na agulha Tá ponto pra descarregar. Cala sua boca, mano, que aqui cê nunca fez um show. Você pisar na minha canela, Só que lembrar que primeiro eu que fiz o gol. Mano, cê sabe como é que eu te mato Que nesse freestyle cê não é de verdade. Você quer pisar na minha canela, Mas não pega porque não aguenta a minha velocidade. Pega a sua velocidade. Hoje cê pode correr. Depois que cê fez um gol, Eu te tirei do jogo e marquei dois pra você ver. Cê viu como que eu tô jogando? Agora cê vai ter que aguentar. Porque o juiz só me deu o amarelo, Porque do pescoço pra baixo cê tem que aguentar. Só que cê sabe como é que eu te mato, Que agora você vai pro final do mês. Me tirou do jogo e fez dois gols, Só que esqueceu que eu tinha feito três. Obrigado que não é meu parceiro, Na verdade eu deixei em campo todos os meus irmãos, Que são todos atilhos. Cê fez três gols, acho que se enganou. Cê tinha falado que fez um, dois, a câmera anulou. Cê viu como agora nessa aqui marcou, Chamando o árbitro difícil que nessa não contou. Cala a sua boca meu mano, Cê tá ligado que você não pegou. A verdade é que eu sou veloz, Se eu percebeu, minha câmera filmou. Cara, percebeu agora mano, Que já sabe o que não diz, Vai tomar no seu cu, Que é dita regra, Sem missão ou porra do juiz? Só porra do juiz? Acho que não, Eu sou aquele que tá te enfeitando, Que hoje veio pra te deixar no chão. Eu sou tipo aquele, Meio campo do Coringão. Eu sou o Ralph, Se não gostou, Você vai ter que aguentar o resto do jogo na mão. Ei, puro, Cê sabe como eu tô improvisando, Esse cara quer me deixar no chão, Porra, Dá carrinho não mano, Ei, Aqui não dá pra você ir no custo, Você quer ir no chão, Isso não é melhor você jogar justo. Mano, eu sou cachorro, Vira lata, Tá ligado mano, Que esse é o vexame, Eu sou cachorro, Vira lata, Mato esse pudinho, De madame, Ei, Você que vai pegar essa mano, Sabe nem meu mano, Que ri mano, Eu sou inteligente, Da sua cara a gente riu, Tipo Tietê, Pro teu sonar 100. Esse é o J, É mentiroso, Né cão não, 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 Ele é otário, Sou vira lata, Vou ser preso no porta, Esse é o Jaiá, Vem da Bahia, Só que ri mano, Ele é Zé, Ele é Zé, 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 Eu te mato, Tô na levada, Ele não faz trap, Só com minha cara, Gé, Gé, O que é que cê fala, Ai mano, Sabe que eu faço, Olha quem diria, Esse é o J, Você não faz trap, Você só faz xenofobia, Mano eu não faço xenofobia, Que agora eu já peço licença, Porque não é xenofobia, Você que levou, A cara já como ofensa, A porra não tem minha, Sabe né meu mano, Que agora cê vai borbulhar, Na verdade falei de acarajera, Motivo pra orgulhar, É motivo para orgulhar, Só que você falou que na Bahia só tem isso, Provo que na Bahia tem hip hop, Rima e também muito compromisso, Eu te quebro na levada, Eu mostro pra você hoje, Mano, Na Bahia não tem isso, Sabe que rima não cê tá comum, Na Bahia não só tem isso, Bato na sua cara como se fosse Holodun, Você não faz rima na glória, Tipo Bahia, Classico Bahia, Mas você não sai com a vitória, Ai vai tomar no cu, Ele quer falar de Holodun, Só que Jay é Luke, Ele que tá no cominho, Pau no cu do caralho, Quer falar de Holodun, Só que esse cara é pau no cu, E nunca desceu pelo ourinho, Uou, 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 Suave, 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 Suave. Esse cara falou de pelouro, Aqui dá no couro, Sabe que rimando você é o Zé, Se quer só ganhar com panela, Então mete o pé, Louro José! transformer uau Oh, 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 suave 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 su Ei, tipo assim, tipo assim, tipo assim Sabe né mano que eu falei da Bahia de Yolodun Só que rimando meu mano que eu faço o som Não falei que lá só tem isso Eu gravo até um clipe lá, sou o Michael Jackson Esse cara ele fala de Lourinho José Só que pra mim seu freestyle é comum Quando eu bota levada no trena Maria Baga olha pra mim e faz um Aêêêê!